A mudança na legislação a partir da assinatura dos decretos já viabilizará seis novas rotas, todas entre a capital gaúcha e as cidades de Passo Fundo, Rio Grande, Bagé, Santa Rosa, São Borja e Santana do Livramento. O outro decreto prevê um benefício com a redução de base de cálculo da aquisição de querosene de aviação no Rio Grande do Sul. O novo texto possibilita que a alíquota do combustível possa cair até 2%, levando em consideração cálculos que medem a quantidade de rotas ofertadas, a disponibilidade de assentos e a frequência de voos. Em breve estaremos certamente assinando os protocolos com as empresas que já manifestaram interesse e que vão poder operar novos voos ao interior. Então está dada aqui a condição legal em nível estadual para que assinemos esses protocolos e viabilizemos os novos voos ao interior do estado. Tenho certeza que muito em breve vamos nos reunirmos novamente para celebrar novas operações privadas de aviação regional no estado do Rio Grande do Sul. Hoje o estado do Rio Grande do Sul está proporcionando para essas empresas terem aqui 11 trajetos, ou seja, no mínimo 11 dos municípios do estado do Rio Grande do Sul estarão sendo atendidos. E com a possibilidade de se ampliar o estado do Rio Grande do Sul, proporcionando hoje a disponibilidade das empresas terem este abatimento ou esta líquida reduzida no ICMS sobre a querosene de aviação, ele acaba desenvolvendo todo o estado do Rio Grande do Sul, as diversas regiões. Pois bem, teremos Santana e Livramento, Uruguaiana, Pelotas, Rio Grande, Caxias, Passo Fundo, além dos voos internos que fortalecem o crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, renda e fortalecendo as regiões, proporciona para que outras empresas também, quem sabe, tenham o estado do Rio Grande do Sul como um estado atrativo para, quem sabe, novas a partir de hoje ou amanhã também virem aqui a se estabelecer e fazer as rotas internas e para fora do estado. Obrigado.